Oi, meu nome é Cecília. Eu sou a Estrana Malannus e me juntei à equipe do Observatório do Valongo na UFRJ para trazer dicas maravilhosas de como fotografar os astros no céu. São dicas bem básicas, mas que podem dar um upgrade incrível em seus cliques noturnos. E tal. Algo interessante está acontecendo nesse momento de pandemia. O universo está sendo descoberto através da janela de todas as pessoas ao redor do mundo. Com avançados recursos ópticos e digitais, a fotografia astronômica, que chamamos de astrofotografia, tem se tornado um hobby e uma motivação que está inspirando o nosso interesse pela astronomia em muitas pessoas em suas casas. Os meus amigos do Observatório do Valongo querem despertar o astrônomo que existe dentro de cada um de vocês. Eles têm incentivado todos a mandarem os cliques dos astros vistos da janela da casa de vocês para publicarmos em nossas redes sociais. Já recebemos muitas imagens. E está virando uma febre nas redes. Cada uma com um olhar diferente dos mesmos corpos celestes. Eu mesma adoro fotografar o céu e estou impressionada com o resultado. Fotografar os astros é uma arte, mas não é difícil começar. Uma lua cheia, a Via Láctea, um encontro planetário. É sempre divertido e bonito registrar esses fenômenos. E aí, topa o desafio? Não importa o recurso que você possui. Preparamos algumas dicas bem simples para você também começar a registrar os astros da sua janela, de onde você estiver. E afinal, quais equipamentos você vai precisar? Bem, aquele que você tem em mãos. Você pode fazer uma astrofotografia, uma câmera semi ou profissional com a câmera do seu celular e, obviamente, com câmeras projetadas especificamente para astronomia. Legal, não é? Dica número 1. Embora seja possível realizar fotos astronômicas simples sem este recurso, aconselho o uso de tripés. Isso vai reduzir o risco da foto sair tremida. Ele pode ser um bem simples. O importante é manter a câmera estável. Dá até para improvisar e usar a imaginação. Dica número 2. Outra dica legal é, se possível, evite fazer o clique ou o disparo da foto de maneira manual. Coloque sempre um disparador automático ou um temporizador. Juntando a dica anterior de uso do tripé com essa do uso do temporizador, mesmo que você trema a câmera no momento que acionar o disparador, a foto sairá incrível. Há ótimos softwares gratuitos que você pode baixar para seu telefone celular se ele não tiver esse controle já integrado no modo foto. Dica número 3. Nada de acionar flash para fotos astronômicas. E sempre que sua câmera permitir, não use os recursos automáticos. Dê sempre preferência para as configurações manuais. Assim você poderá ter liberdade de escolher o quanto de luz quer registrar do astro e capturar mais detalhes. Dica número 4. Específico para quem for usar o celular. Evite o recurso do uso do zoom. Quando você faz mais qualquer tipo de zoom no celular, em geral, acaba prejudicando e deteriorando a qualidade da imagem. Lógico, estamos falando de zoom digital. Aquelas lentes que acoplamos no celular vão funcionar muito bem. Dica número 5. Quanto mais brilhante o astro, fotos do pôr do sol, por exemplo, menos luz precisa passar pelas lentes. Quanto mais fraco o astro, como fotos dos planetas e galáxias, mais luz é necessária. Lembre-se sempre desse equilíbrio. Se estiver usando o celular, experimente os softwares gratuitos para mexer nesse equilíbrio se ele não tiver esse controle já integrado no modo foto. Nas câmeras fotográficas, varia o ISO e o tempo de exposição. Cada combinação vai gerar uma foto incrível e única. Dica número 6. Evite fotografar próximo de luzes artificiais, como luminárias, postes de luz e holofotes. Tudo isso irá prejudicar suas fotos astronômicas. Se puder, fuja deles e fotografe em locais mais escuros. Isso vai permitir que faça fotos mais nítidas e com melhor contraste. Tenho certeza que assim como eu, você vai amar esse novo hobby e logo logo estará fera nessa fotografia. Não vai esquecer de mandar para a gente as incríveis fotografias que você fizer através da sua janela, hein? Iremos publicar no nosso site e redes sociais. Um bom céu e boas fotos! 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 Um bom céu e boas fotos!